As micro e pequenas empresas contam com a retaguarda de uma organização que está presente em todo o país. A FEMICRO na Bahia tem o atuante presidente, Boacir Vidal, que falou com Metanoia. A FEMICRO atualmente, Renato, tem participado ativamente da implantação do fórum regional permanente das microempresas e empresas de pequeno porte. Esse fórum é um fórum que reúne as entidades representativas dos empresários, das empresas e reúne também os representantes do governo estadual. Então é um fórum que tem uma abrangência estadual e que veio num momento muito importante em que nós estamos implantando a lei geral no governo estadual, nos governos municipais, estamos estimulando a implantação da lei por todo o estado. E o objetivo do fórum, o fórum inclusive, ele é constituído por lei, na lei 123 e na lei 128, que é a chamada lei da MIC, pequena empresa. O objetivo do fórum é justamente apoiar a implantação da lei em toda a parte não tributária, porque a lei é dividida em duas partes, a parte tributária e a parte não tributária. A parte tributária é o Super Simples, que todos conhecem. Existe um comitê gestor do Simples Nacional, que é responsável pela implantação e pela regulamentação. E toda a parte não tributária que fala de mercado, acesso a mercado, fala de associativismo, fala de ciência e tecnologia, fala da desburocratização, fala do cadastramento e abertura de empresa, toda essa parte não tributária do fórum ficou a cargo, da lei, desculpe, ficou a cargo do fórum. Então, nesse momento, a FEMICRO tem participado ativamente na organização, na implantação, no apoio, para que esse fórum possa se tornar um fórum de resultados importantes para o estado. O presidente Boacir Vidal da FEMICRO está sintonizado com os pequenos empresários do nosso estado.